Como é que eu descobri que eu não posso ter filho? Eu estava nos Estados Unidos com o Nathalie, a gente estava na farmácia Eu sou curioso, daqui a pouco eu olho e tenho um teste de fertilidade pra homem Engraçado, eu nunca vi isso Falei, vou comprar Voltei de viagem, deixei lá, esqueci Passou seis meses um dia eu mexendo nas coisas Falei, olha o teste Menino, eu vou fazer, deixa eu ver como é que faz pra fazer E esperei alquimia E aí daqui a pouco deu teste baixa contagem quase inconclusivo Nathalie, mas será que você não fez errado? Falei, é, posso ter feito errado Falei, ah, quer saber? Vou no médico, eu não estava nem pensando em ter filho Falei pro cara, deixa eu te falar então Eu fiz esse exame e deu contagem inconclusiva Ele falou, mas você quer ter filho? Eu falei, não, não estou querendo ter filho Eu achei que valia um espermograma Ele falou, tá bom, me deu a prescrição Também não fui imediatamente, fui um ano depois Me liga o médico, Fábio, você tinha razão Deu uma contagem baixa Isso não tem a ver com quantidade de esperma que sai Isso tem a ver com a contagem de espermatozoide Deu baixa Ele falou, então vamos fazer teste pra ver esse tiroide Pra ver as coisas Mexeu em tudo, não deu nada Realmente não mexeu em nada Ele falou, é, você só vai poder ter filho Fazendo a inseminaçãozinha